Tem dinheiro na sua conta do FGTS? Esse dinheiro é seu, certo? Será mesmo? Se quiser ir agora sacar, você pode? Não, né? Ele fica bloqueado. Mas tem algumas situações de necessidade que você pode sacar sim. Esse vídeo é pra mostrar as situações que você pode sacar o fundo de garantia e como fazer isso. Vem conhecer! Eu já vou pedir agora pra você não esquecer no final do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Nosso objetivo é ensinar os direitos no dia a dia do trabalho da forma mais fácil possível, sem palavras difíceis. É pra todo mundo entender. Mas nós só podemos fazer isso com a sua ajuda. Posso contar com você? Então obrigado e vamos aprender! O FGTS foi criado como uma poupança forçada do trabalhador. Todos os meses, as empresas depositam 8% do salário nessa conta de fundo de garantia. E se você for demitido sem justa causa, ainda vai ter direito a uma indenização equivalente a 40% de todos os valores que foram depositados nessa conta. Demissão sem justa causa, todo mundo sabe que tem direito a sacar o FGTS, certo? Mas existem muitos outros que provavelmente você não sabe. Eu quero ver quem vai conseguir acertar a maior quantidade de situações que a lei permite sacar o FGTS. Quer tentar? Então escreve agora aqui embaixo nos comentários. Vou dar uma dica. Tem mais de 10. Posso começar? O primeiro já foi, que é demissão sem justa causa. Então o segundo é por motivo de doença grave. E aqui é um 3 em 1. Sempre que o trabalhador ou um dos seus dependentes for diagnosticado com câncer, do tipo neoplasia maligna, com HIV, ou esteja em estado terminal por causa de alguma outra doença grave, A lei 8.036 de 1990 permite que ele saque todo o saldo que ainda tem na conta do FGTS. Anote aí, você vai precisar separar cópia da carteira de trabalho, do seu CPF e do seu dependente se for essa situação, algum documento que comprove a dependência dele com você, como o seu imposto de renda, por exemplo, um atestado médico com assinatura dele, CRM e carimbo do médico. Nesse atestado, o médico precisa descrever a doença e o CID, que significa Classificação Internacional de Doenças. Mas é importante você separar ainda todos os exames que mostrem os detalhes da doença. Número 3 é a rescisão por acordo. Isso foi uma forma nova criada pela reforma da CLT. Esse acordo serve para quando a empresa e o empregado não querem mais continuar com o contrato de trabalho. E se você não sabia, essa forma de rescisão também deixa sacar o FGTS. Só que não o valor inteiro. Só é permitido sacar 80% do saldo. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse ou outros tipos de rescisão do contrato de trabalho, eu vou deixar um vídeo aqui nesse card. Mas não clique agora, porque eu vou deixar um link na descrição para você assistir ele depois que terminar de ver esse aqui. A compra da casa própria é o quarto. Quem quer comprar ou construir a casa onde vai morar, pode usar o saldo que tem no FGTS. Pode ser só a entrada ou até o valor total. Se você financiou esse imóvel pelo SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, pode usar o FGTS para pagar uma parte desse imóvel. E essa que eu acabei de falar é a quinta situação. E a sexta é que você pode completar o valor do imóvel que comprou usando um consórcio. E é importante você saber que para essas três situações que eu falei de casa própria, só pode usar o FGTS se o trabalhador, primeiro, tiver pelo menos três anos de trabalho com depósitos no Fundo de Garantia. Mas não precisa ser na mesma empresa. Pode ter sido em várias e somar todos os períodos. Segundo, não tenha nenhum outro financiamento pelo SFH, ainda não quitado, em qualquer lugar do Brasil. E terceiro, não seja dono de outro imóvel residencial na mesma cidade onde mora ou onde trabalha. E também não pode nem nas outras cidades vizinhas, como é o caso da Grande São Paulo. Mas essa restrição é só se ele for dono de mais de 40% desse imóvel. Menos do que isso, pode sim usar o Fundo de Garantia. E olha que legal, você ainda pode usar o FGTS para comprar a parte desse imóvel que você não é inteiro dono. A sétima situação é por rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado. A oitava é por culpa recíproca. É como se o empregado e a empresa tivessem dado justa causa um no outro ao mesmo tempo. Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Se você já viu ou aconteceu com você, me conta os detalhes aqui embaixo nos comentários. A nona situação é rescisão por força maior. É quando a empresa é atingida por um incêndio ou uma enchente, por exemplo, e não consegue mais operar. Ela acaba tendo que mandar todos embora. Chegamos na décima situação, que é rescisão por aposentadoria. Até aqui você já sabia todos? Décimo primeiro, fechamento da empresa. Isso é para quando a empresa encerra suas atividades. E não importa se é a empresa toda ou só uma filial delas. Décima segunda, desastres naturais. Eu falei sobre força maior que atinge a empresa, certo? Mas essa situação aqui é para as necessidades urgentes e graves do trabalhador. São para casos de desastres naturais, como vendavais, chuvas, inundações, que atinjam a casa do empregado. Mas a prefeitura, o estado ou o governo federal precisam reconhecer esse estado de emergência ou até decretar calamidade pública. Não é o suficiente você apresentar fotos e reportagens do que aconteceu e seus prejuízos. A décima terceira situação é a suspensão do contrato de trabalho por pelo menos 90 dias do trabalhador avulso através de uma entidade de classe, o seu sindicato, por exemplo. A décima quarta é para trabalhadores com mais de 70 anos. E a décima quinta é para aqueles trabalhadores que ficaram pelo menos 3 anos sem registro na carteira. E nesse caso, não vale somar vários períodos. É um período contínuo de 3 anos. Bom, a décima sexta e última situação de saque de fundo de garantia que eu vou falar aqui nesse vídeo é por motivo de morte do trabalhador. Aí os dependentes e herdeiros sacam o fundo de garantia. Acertou tudo? Ou aprendeu situações que você não sabia? Depois disso, você acha que eu mereço o seu like e a sua inscrição no canal? Então seja solidário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muita gente não sabe o que você acabou de aprender aqui. E se quiser aprender mais sobre os seus direitos trabalhistas é só procurar pela nossa hashtag BBADV na barra de buscas do seu navegador e vai encontrar nossos vídeos em nossas redes sociais. Essas daqui. Mas eu vou deixar outros vídeos aqui na tela para você continuar no nosso canal e nunca mais deixar que abusem dos seus direitos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!